Música Ô menino seu cabra, meu filho, nós estamos aqui fazendo a cobertura especial do maior São João do mundo dentro das festividades do São João de Campina Grande nós estamos aqui gente no 14º Salão de Artesanato do Estado da Paraíba que tem um apoio todo especial do Sebrae e também do Governo do Estado aqui gente se reúne mais de 300 cidades para expor os seus produtos valorizando o artesão regional a que reúne todas as cidades aqui do Estado da Paraíba para mostrar a feira do artesanato paraibano muito interessante esse projeto e você vai acompanhar aqui no programa Super Tarde a diversidade de produtos que pode ser encontrada aqui no 14º Salão de Artesanato do Estado da Paraíba vem comigo seu cabra, vem! Música Olha gente, já estamos aqui no hall de entrada do 14º Salão de Artesanato do Estado da Paraíba aqui logo você de cara na recepção são várias obras de artista aqui da região peças, pinturas, recepcionando aos turistas que chegam aqui no Salão aqui tem diversos turistas do mundo todo que vem comprar e vem visitar e conhecer o trabalho de artesanato de artista regional aqui do Estado da Paraíba um incentivo muito bacana que realmente deveria ser seguido aí também pelo nosso Governo do Estado do Rio Grande do Norte um bom exemplo para valorizar o apoio apoiar o pequeno e o grande produtor de artesanato de todo o Brasil essa é uma iniciativa aqui do Estado da Paraíba incentiva o seu artista local quer conhecer mais? então vem! Música 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 Olha meus amigos telespectadores do programa Supertax a gente fazendo essa matéria especial mostrando a cultura o maior São João do Mundo aqui em Campina Grande estamos aqui na quarta, no quarto salão de artesanato aqui do Estado da Paraíba nesse mega evento que organiza há 14 anos estou aqui com um artista que está fazendo arte em barro o senhor, o nome do cidadão é? Zaya Zaya, como é que o senhor faz esse trabalho e tem aí vários curiosos observando as suas obras de artes? com certeza, a pessoa vem aqui em 25 minutos fica pousando, basta ficar na minha frente é mesmo mas é que esse menino agora está sendo um manequim seu aí o seu ele aí, aí o seu cobra quanto por cada obra de arte dessa? cem reais cem reais, para deixar o perfeito isso, fica igual, fica a cópia mesmo é arte em barro arte em barro quanto tempo você trabalha com isso? desde criança desde criança imagens de santos, essas coisas, tudo isso o senhor faz? tudo, qualquer escultura, modelagem é só me procurar na minha galeria onde é a sua galeria? no Farol do Cabo Branco certo por exemplo, você está lá e fala agora lá para o Rio Grande do Norte para o estado do Rio Grande do Norte nós estamos aqui fazendo a matéria especial qual o seu contato? se alguém lá quiser fazer alguma imagem de uma personalidade da cidade, um político ou se não, a imagem de um santo da cidade como é que faz para encontrar o senhor? pode ficar à vontade agora para divulgar aí para todo o Rio Grande do Norte busto de praça, em bronze, em concreto, tamanho natural, corpo inteiro é só me ligar, 9921-1667 aqui é 83? 83 83 83 prefeitura, estado, escultura para frente de prédio o que quiser o senhor faz então você vai dizer assim salsicha, por gentileza põe aí o meu contato, telefone para as pessoas ligarem para mim vai pedir agora o nosso editor lá e tal fala com o salsicha aí, vai lá 9920 não, o senhor vai dizer assim ele não disse, você vai dizer o nome do homem vai dizer assim salsicha, põe aí o meu contato salsicha, põe o contato aí na tela vai, repete 9921-1667 olha gente, é 83 9921-1667 fala aqui com saia, não é isso? olha, a obra de arte que ele está fazendo esse garotinho que está aqui, o garotinho aí sentou-se, ele vai cobrar 100 reais o senhor passa mais ou menos uns 20 minutos para fazer uma imagem dessa? 25 minutos 25 minutos fica pronto fica até com o caba feio como pequeno assim, o senhor faz também? como? um caba feio assim como pequeno, dá para sair? aí é que fica bom mesmo aí é que fica bom, muito bem olha, vocês estão vendo aí olha, mostra aí são vários curiosos que estão aqui né vê o menino aqui, como é que ele se sente aqui né de estar sendo uma escultura viva para o artista plástico fazer a sua imagem do barro como é o seu nome? Lorenzo Lorenzo? sim você é de onde? Campina Grande ah, é de Campinense mesmo sou aí, como é que você se sente você está aí, o artista fazendo a sua imagem de barro? bastante interessado pelo artigo que ele está fazendo isso aí é da arte o seguinte que o cidadão veio do barro né, e você está sendo feito do barro exatamente muito interessante, né? é a mulher que foi feita da costela de Adão e o homem, Jesus Cristo, fez de barro exatamente esse aí é o dom de Deus, gente o artista aí, realmente muita gente vocês também vão fazer a sua imagem aí com o homem? não, não estão só observando estão observando é bem interessante, né? é, bem interessante o meu nome do cidadão? é, Felipe Felipe, é daqui mesmo? não, sou baiano é baiano, muito bem o São João de Campina Grande é show de bola é, maravilhoso muito bom mesmo ontem eu vi através da Rede Globo Nordeste também, lá na sua cidade lá, aliás, no seu estado também lá até o Gilberto Gil está tocando na cidade é, Serra da Mata não é isso? é, verdade é, mas eu sou mais pra dentro mais do interior é mais do interior mais do interior brabo lá hoje está certo um abraço pra vocês obrigado por estar aqui em Campina Grande tá bom? obrigado então, gente são muitas curiosidades que você vê aqui em Campina Grande nessa grande feira que valoriza os artistas artesão, né através do governo do estado do Sebrae porque é importante a gente valorizar a cultura local e aí o cidadão aí, né mostrando o seu talento e aqui várias pessoas quem quiser paga só 100, meu amigo e faz sua obra de arte daí você vai ficar com uma coisa ímpar diferente você só vê mesmo aqui em Campina Grande realmente o maior São João do mundo tá bom? Música 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 Música